Olá meus irmãos, muito bom dia a todos que acompanham quase que diariamente as nossas transmissões passando aqui para desejar a todos um domingo abençoado para cada família, para cada vida. O salmista nos fala que bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. E é tão bom poder ver expressões como essa, sabendo que Deus prepara os corações para poder servir, para poder se render diante de Ele. E é bem-aventurado aquele homem que teme, porque Ele sabe que é do alto que vem o seu socorro, Ele sabe que é dos céus que vêm as suas respostas, Ele sabe que é do céu que vem tudo aquilo que Ele necessita. Portanto, continue confiando no Senhor, continue confiando em Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, dos problemas, saiba que tem um Deus que cuida de você, que cuida de nós. Por isso, como é importante temer a Deus, confiar em Deus, depositar a nossa esperança, a nossa fé. Deus nos dará essa graça de estarmos sempre diante dEle, buscando a face dEle, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e que você tenha muita saúde. Um grande abraço e que Deus continue derramando das ricas bênçãos sobre a sua vida. E até breve.